Já estamos de volta com o seu Arte Decor e agora em um apartamento que passou por uma rápida transformação com dois elementos cruciais, revestimento e papel de parede. Quem fez todo esse estudo para a ambientação do apartamento foi o Cléris Milton, que está aqui do meu lado e vai falar do revestimento que foi usado aqui do papel de parede, que são da 3D Design. É isso mesmo. A gente usou o 3D, que é de fibra de bambu, um papel de parede que imita o couro, que dá um visual bem bacana. Temos o papel de parede que imita o linho e um papel de parede que está super em alta, que são pedrinhas que ao distanciar dele ele vai ficando disfarçado. Então a gente usou vários elementos junto com a parceria com a loja 3D Design, que tem todos os produtos à pronta entrega. Se você quiser o produto e a colocação, no máximo uma semana a gente consegue te entregar tudo prontinho e deixar o seu ambiente lindo. Então para ter esse efeito visual com qualidade, tem que tomar cuidado na qualidade da lâmpada, porque a lâmpada que cria esse arrochego tem a temperatura mais quente. Então é bom ter aquele cuidado para a gente ter o efeito visual perfeito, porque aí realmente valoriza tudo o que você tem no apartamento, desde o revestimento até os seus adornos, os móveis, aí você consegue fechar com chave de ouro a sua decoração. E agora nós estamos em outro apartamento, que inclusive está preparado para receber os móveis soltos, mas os revestimentos e o papel de parede já fizeram toda a diferença por aqui. É isso aí, Anny. E repare que o 3D aqui foi utilizado no painel da TV. Vamos ter uma TV de 70 polegadas, onde ela vai proporcionar uma imagem para o ambiente todo. E aqui a ideia é deixar o ambiente totalmente livre e limpo para receber os móveis soltos, que vão estar chegando até o Natal. Então reparem que a sala é bem ampla, a gente usou vários detalhes para poder estar incrementando o apartamento. E o revestimento e o papel de parede ganham seu destaque. E aqui tem três tipos de papel de parede. Tem um aqui que é especialmente para receber uma obra de arte, tem outro que faz menção à profissão do proprietário, né? Com todos os lugares que ele já visitou. E para fechar, o do quarto, que também tem um efeito tridimensional. Exatamente. E o do quarto, bacana, que ele é um 3D com movimento e é um papel de parede. E o custo-benefício é muito atraente. E Cléris, a gente fala muito aqui sobre o custo-benefício desses produtos, né? Mas um painel desse com revestimento 3D, por quanto ficaria? Olha, esse daqui, como outros que a gente tem na loja 3D Design, está em média R$ 130,00 o metro quadrado. Então um painel desse aqui, você pode gastar entre R$ 1.000 e R$ 1.200,00. Ele já aplicado e todo pintado. E aqui do outro lado, que seria a parede oposta com papel de parede, é um papel que custa em média R$ 245,00 o rolo com 5 metros quadrados. Que nessa parede a gente gastou dois rolos. Ou seja, é uma excelente oportunidade para aquele cliente que quer transformar o seu ambiente com algo rápido e que realmente faz um efeito visual muito bacana. Então quem queira realmente ver o nosso material, é só visitar a loja 3D Design que fica no Shopping Rio Branco. Agora sem desculpas para começar a decorar qualquer ambiente aí da sua casa, viu? Quarto, sala, é muito simples, prático e fácil. E agora, que tal conhecer um estabelecimento que está fazendo o maior sucesso em Vitória pelo estilo diferente, industrial? É depois do intervalo, eu volto já já. Tchau!